Música Docorreu no último domingo o 13º Circuito de Palmeira Prémio Peixoto Alves, prova para a categoria de júniores que homenageou a velha glória do ciclismo português e vencedor da Volta a Portugal de 1965. Antes do arranque da competição, Peixoto Alves foi homenageado pela Ascensão de Ciclismo do Minho, pela Junta de Freguesia de Palmeira e pela Câmara Municipal de Braga. Da Junta de Freguesia de Palmeira, Peixoto Alves recebeu a ampliação da primeira página do Jornal da Bola de quando venceu a Volta a Portugal em 1965. Organizada pela Ascensão de Ciclismo do Minho, tendo como paticionador principal a Junta de Freguesia de Palmeira a prova Bracarense, que já foi ganha, entre outros, pelo Campeão do Mundo Rui Costa, foi disputada por 64 corredores, num percurso de 58 km percorridos debaixo de chuva, que mesmo assim não afastou o público da festa do ciclismo. Pontuável para o Trafé Relações de Ciclismo de Estado, Reis Carisma, tinha aqui início o 13º Circuito de Palmeira Prémio Peixoto Alves. Iamos de ter desde logo várias movimentações na prova, muito por força da existência de 7 metas volantes nas várias freguesias ao longo do trajeto. Francisco Campos, Silva e Vinhada Abcente Penafiel, foi o primeiro homem a destacar-se, passando isolado da primeira meta volante do dia. O corredor da formação penafidelense, que mais à frente viria a ter a companhia de Ruben Silva, da formação do Centro Ciclista de Barcelos AFF Orbeia Onda. Aqui o momento em que o pelotão alcançava o duete fugitivo, sendo que metros adiante, Bruno Coelho, contifiel da Unifor, ia ganhar vantagem face ao grande grupo, o que lhe ia permitir passar na frente na 2ª meta volante do dia. O corredor do Pazes da Ferreira, que ia mesmo vencer 4 das 7 metas volantes que a prova continha. No instante em que Bruno Coelho ia ser apanhado pelo pelotão, surgia novo ataque, desta feita levada a cabo por João Rocha da Bairrada. Ele que levaria consigo João Barbosa, Silva e Vinhada Abcente Penafiel, Fábio Silva, Centro Ciclista de Avidos Metalização Alemos Limitada, António Rocha, Moreira Congelados Feira KTM, e Bruno Coelho, da Codifiel da Unifor, que ainda teve forças para ingressar nesta fuga. Uma fuga que, paulatinamente, foi ganhando vantagem para o pelotão e foi por se aperceberem nesta situação da corrida que, numa das zonas mais complicadas do percurso, Jorge Bagalhães, da Silva Vinhada Abcente Penafiel, conjuntamente com Gonçalo Carvalho da Bairrada, se lançaram em busca da frente da corrida, algo que viria a acontecer mais à frente. Já este grupo encabeçado pelo campeão nacional de fundo André Carvalho, não teria a mesma sorte. Aqui é o momento em que Jorge Magalhães e Gonçalo Carvalho chegam ao grupo da frente, de onde, entretanto, se tinha adiantado o Bruno Coelho. Jorge Magalhães, apercebendo-se que tinha um aliado com alguma vantagem, passou direto pelo grupo e acabou por abrir um espaço conjuntamente com o Bruno Coelho para este grupo que passava a ser o grupo intermédio. Até ao final, íamos ver o incentivo de Jorge Magalhães a Bruno Coelho para o ajudar inicialmente, e depois para seguir pelo menos na sua roda. Mais atrás, um grupo que aos poucos foi perdendo a esperança de alcançar o sócio da roda na frente, que impôs o seu andamento, e lhe permitiu chegar isolado ao risco de meta destacado. De referir que, até lá, Jorge Magalhães venceu ainda duas metas bolandes. Foi já passada uma hora, 27 minutos e 43 segundos que Jorge Magalhães, da Silva Binadrapo, Sandro Penafiel, chegava isolado à meta, com uma vantagem de 1 minuto e 35 segundos para Fábio Silva, do Centro de Ciclista de Abitos, modalização Alemes limitada, e de 1 minuto e 38 segundos para Gonçalo Carvalho, da Bairrada, respectivamente, segundo e terceiro classificados. Seguiram-se na classificação João Rocha, da Bairrada, Bruno Coelho, da Cotifiel de Anifor, António Rocha, Moreira Congelados, Feira KTM, João Barbosa, Silva Binadrapo, Sandro Penafiel, enquanto que o pelotão chegou à meta encabeçado por Francisco Campos, da Silva Binadrapo, Sandro Penafiel, com uma diferença superior a 6 minutos em relação ao vencedor. Jorge Magalhães falou de uma vitória que lhe andava a escapar, apesar desta prova não ser o seu grande objetivo. Não era o resultado que eu estava à espera, porque os meus treinos não estavam apontados para esta corrida, estou a pensar nas provas da taça que se saem no próximo fim de semana, e não sabia como é que ia ser o meu estado de forma, mesmo assim senti-me um bocado cansado, mas me pus um bom ritmo sozinho e consegui chegar aqui isolado. A minha equipe é indicatória? Vejo para toda a minha equipa, que colaborou na minha vitória, ajudou-me, e o treinador e família. Dá motivação, e você é claro que está para alcançar os resultados que percebeu já, inclusive, no próximo fim de semana? Sim, até era uma coisa que eu já esperava uma vitória e ainda não conseguia alcançar, é quartos, 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 e dá-me mais motivação para treinar e lutar por melhor, mais e melhor. Firmino Marcos, vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, descreve o que sentiu ao longo da prova que animou amanhã daquela freguesia brancarense. De maneira que o ciclismo tem esta virtualidade, é fazer na rua e ao alcance de todos, eu penso que é a absoluta inclusão desportiva, quer dos espectadores, quer dos ciclistas, que têm uma empatia muito grande também, que sentem, de facto, os incentivos que recebem ao longo dos vários percursos. Este teve o facto de abraçar a freguesia, na sua totalidade, de vários modos, e de facto permitiu também para aqueles que, para além do ciclismo, gostam também de observar a envolvente, a paisagem, tratou-se, mesmo apesar da chuva, de um momento muito importante e de um momento gostoso para quem gosta de conciliar a paisagem com uma atividade desportiva, seja ela qual for. Já José António Peixoto, presidente da ajuda de freguesia de Palmeira, referiu às dificuldades, mas mais do que isso, a alegria inerente da organização da prova. Temos muito gosto em organizar esta prova, desde logo porque pretendo homenagear um palmeirense, um grande ciclista do passado, nosso conterrâneo Peixoto Alves, e depois pelo envolvimento pelo envolvimento numa manifestação desportiva de largo alcance, que nos traz alguma preocupação em termos de organização e de logística, mas que nos deixa muito satisfeitos, sobretudo quando é, como hoje, embora com a contrariedade do tempo, quando é, enfim, culminada com um tremendo sucesso. Temos sempre muito gosto na promoção de atividades desportivas, esta em particular diz-nos muito. Maria Jesus Barros, da Sepol, ganhou a classificação feminina. A classificação coletiva foi ganha pela formação da Silva Vinhadrapo, Sentir Pnefiel, seguindo-se a equipa da Pairrada, e o Centro Ciclista de Abidos, Metalização, Alemos, Limitada. A próxima prova de ciclismo de estrada, a organizar pela Associação de Ciclismo do Minho, será o Prémio Freguesia do Golens, troféu José Martins, agendada para o dia 9 de maio, pontuável para a Taça de Portugal de Júnior de Liberty Seguros, e para o troféu Relações de Ciclismo de Estrada Reis Carisma, a prova arrancará pelas 14h, junto à Igreja do Golens, e terminará nas imedizações da Junta de Freguesia pelas 16h10, incluindo o percurso, uma meta volante em Arões Santa Cristina, e passagens pelos conselhos de Fafa, Felgueiras e Popa do Lanhoso. . . . . . Tchau.